Saudações dele e sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no Melu, eu sou o Caio Nobre e estou de volta aqui com o Welly, meus amigos. E aí, manos? Hoje é Alanius Kingley. Exatamente, rapaz. O Alanius está fazendo aí um trocadilho do nome dele com o do Geoff Keighley, né? Que é o idealizador do The Game Awards, porque nós temos que falar deste evento maravilhoso que está chegando aí nesta semana. Nós iremos acompanhar, cara. Nós iremos fazer live aí, transmitindo tudo o que vai acontecer ali, pra poder ver os ganhadores, as novidades que terão. E nós vamos falar justamente disso, cara. O que teremos de novidades acontecendo ali no The Game Awards, porque nós tivemos aí um tweet do Geoff Keighley falando a respeito disso, e uma notícia também que a gente separou aqui do Gaming Boat, também falando sobre isso, e quais jogos estão confirmados pra poder aparecer ali com atualizações ou até mesmo reviews pra gente poder conferir, entendeu? Mas antes de continuar, você já sabe o procedimento. Deixa o seu likezinho aqui embaixo, se inscreve aí no canal e ativa o sininho pra não perder a notificação dos próximos vídeos, meus amigos. É uma regra do YouTube. Se vocês não ativarem, vocês não recebem os nossos vídeos. Acesse o nosso site, que é o melo.net, a nossa plataforma roxa de lives, e os nossos grupos do Telegram e do Discord. Tá tudo aqui embaixo no comentário fixado. Então, vamos lá, meu querido Alânio. Deixa eu trocar a nossa telinha maravilhosa aqui, pra que essa galera possa ver. Primeiramente, esse tweet do Geoff Keighley. E eu tô aqui o tempo inteiro falando o Geoff e a Geoff Keighley, tá? Desculpa aí, galera. É a falha de comunicação aqui, é uma falha de pronúncia do nome do cara, mas tudo bem, vocês entenderam aí, ó. Ele tá falando aqui nesse tweet que ele tá muito animado em ter de volta a Sidney Goodman como uma apresentadora do pré-show do The Game Awards. Que pelo menos aí a galera que acompanha a IGN gringa, né, sabe que ela é produtora lá e host também do site. E ele comenta aqui, Alânios, que nós teremos ali cinco world premieres no pré-show, cara. E também uma performance musical, ou seja, uma banda lá que eles devem ter contratado, provavelmente deve ser famosa, vai tocar lá pra poder nos agraciar com esse show maravilhoso que é o The Game Awards. E olha só, hein, world premieres, teremos coisas novas lá acontecendo, entendeu? Jogos novos, novidades. Isso é uma coisa que sempre acontece no The Game Awards, né? Eles sempre guardam algumas surpresas, revelações pra esse evento, como aconteceu, por exemplo, com Mortal Kombat 11, que foi revelado lá, né, Alânios? Um grande momento, diga-se de passagem, né? Momento que eu e o Alânios pulamos da cama, uma hora da manhã, a gente quase acordou os vizinhos. Cara, foi da hora. A questão das cinco world premieres, cara, é interessante porque o que me parece, cada vez mais, The Game Awards tem se tornado um evento principal pra anúncios. Sim. A gente tá acostumado com a E3, a gente tá acostumado a chegar nesses eventos e tal, mas me parece que, pelo menos nos últimos anos aí, os eventos do Geoff, parece que ele tá conseguindo lidar melhor com isso e tá chamando mais atenção, sabe? E tá conseguindo fechar os melhores acordos ali. Eu acho muito interessante porque o The Game Awards mesmo, nos últimos anos, tem se tornado o principal evento, cara, eu diria, pra grandes anúncios, sabe? Grandes obras sendo reveladas pra gente aí de todos os consoles, entendeu? Como aconteceu, por exemplo, aí com Soul Calibur 6 mesmo, foi um jogo que apareceu lá, o próprio Mortal Kombat 11, entre outros, entendeu? Jogos que poderiam ter aparecido, por exemplo, numa E3, mas não, cara. Cara, apareceram no The Game Awards e muitas pessoas no mundo dos games têm comentado sobre o aumento da importância desse evento, então eu acho isso muito legal, cara. Só que aí, a gente separou também uma notícia aqui do Gaming Boat, né, falando aqui sobre esses 5 World Premiers que irão aparecer lá. E aqui na notícia, cara, eles começam falando, né, Alanios, com relação a alguns reviews que vão acontecer, obviamente, e também surpresas, que é uma coisa que já é esperada aí. Só que aqui, cara, eles dão um pouco mais de detalhes com relação a alguns jogos que vão aparecer ali, como, por exemplo, aqui, ó, eles comentam, ó. Dentre esses reviews e updates que a gente vai ter no The Game Awards na próxima quinta-feira, a gente pode esperar aí, ó, eles comentam. O Fall Guys Third Season, o Fall Guys eu acho que dispensa comentários, né, é um dos jogos aí top desse ano, que roubou muito a cena, entendeu? Já temos aí a sua segunda temporada, a gente jogou bastante ali em lives e vai chegar com a sua terceira temporada, eu tô muito animado pra poder ver aí o que que vai rolar em termos de novidades desse jogo. Tem um aqui, Alanios, que eles colocaram que é esse Hood Outlaws and Legends, que foi anunciado não tem tanto tempo assim, que é um jogo que se passa na era medieval, parece que você pode jogar 4 contra 4, PVP e PVE também, entendeu? Eles até lançaram trailers ali mostrando a história de cada um desses personagens. E um aqui que eu sei que o Alanios gosta pra caramba, que é o Dragon Age 4, cara. É, Dragon Age 4 é um jogo que eu gosto bastante, eu joguei o 1, joguei o 2, joguei o 3, infelizmente foi o único que eu não consegui da final. 45 horas de jogo e não acabava nunca aquilo, aí eu dei uma engavetada, preciso voltar a jogar pra ver o final da história. Mas é um jogo que eu joguei muito bom, como eu falei, né? 45 horas, não bate as 290 de Final Fantasy, mas ainda assim, tô bem ansioso pelo que pode vir com o Dragon Age 4. O 3 tinha alguns bugs e tal, mas vamos ver, né? Uma outra parte que me deixa curioso aqui é que há uma possibilidade de um anúncio da Microsoft, e aí eu lhe pergunto, Caio Nobre, será que vamos ouvir falar de Killer Instinct em algum momento? Cara, pelo amor de Deus, Microsoft, faça isso por nós, cara. A gente só pede isso. Traga Killer Instinct de volta, velho. Pode anunciar qualquer coisa, mas que dentre isso esteja Killer Instinct no meio também. Porque eles comentaram aqui sobre ter um anúncio da Microsoft, o próprio Phil Spencer recentemente tava fazendo um tease aí nas redes sociais sobre esses anúncios aí que o Xbox pode trazer pra esse evento, sabe? Eu espero muito que Killer Instinct esteja entre eles. Eu acho que já tá na hora de voltar. O de 2013 aí, né, que a gente conhece, foi o jogo lançamento do Xbox One, um dos jogos lançamento do Xbox One no caso. Já tá mais do que na hora deles trazerem o Killer Instinct de volta, porque ele tem uma base de fãs muito gigante. A Microsoft não se ligou ainda do quão forte o Killer Instinct é pro Xbox. Acho que não caiu a ficha ainda. Se tivesse caído, eles já estavam correndo atrás. E finalizando aqui essa notícia também do Game Boat, Alanis, eles falam sobre rumores de que Elden Ring pode aparecer lá. E acho que tá mais do que na hora, porque até onde eu me lembro, vocês podem até refrescar minha memória aí, nós tivemos só um singelo teaser do Elden Ring ali, algumas informações e tal, não muita coisa. E acabou, mano. Eu acho que depois ele deu uma sumida no mapa aí. E parece que agora ele vai voltar com tudo. Assim como Dragon Age, eles disseram que vai ter um vislumbre bem maior do jogo nesse evento. Então, promete, cara. A gente precisa saber que existe realmente um Elden Ring sendo feito, né? Sim. Porque até agora, nada. Pois é, cara. E aí, por fim, eles terminam falando aqui sobre rumores de um reboot de Silent Hill acontecendo. Só que, recentemente, saiu uma notícia aí falando que os criadores de Silent Hill e Gravity Rush, eles estavam deixando a Sony do Japão pra poder criar o seu próprio estúdio. Então, como eles comentam aqui também nessa notícia do Game Boat, é improvável que isso possa acontecer. Entendo? No caso, o anúncio de Silent Hill reboot aí. Com a saída, fica aquela briga, né? Tipo, o jogo é de quem? É do criador, é da Sony, né? Então, os caras saíram. Eu não quero mais trabalhar pra Sony, mas será que dá pra rolar uma parceria? Como é que eles saíram de lá? Saíram brigados? Ou saíram num esquema de fazer algo maior? Fechar uma parceria? Sei lá, qual que é a ideia dos caras lá? Como é que funciona a coisa? Mas, como é uma coisa recente, né? Então, se tiver algo em desenvolvimento, isso atrapalha de qualquer forma. Eu penso muito na situação relacionada ao Kojima aí também, né? Que ele deixou a Konami ali e tal. Só que aí, o Metal Gear continuou com a Konami. E veio aquela bosta que a gente viu lá, que foi aquele Metal Gear, não sei o que lá das contas, depois do 5. Então, a gente não lembra nem o nome. A gente não lembra nem o nome, cara. De tão sem importância que o negócio foi, eu vi uma galera descendo o pau no negócio. Multiplayerzinho online de Metal Gear, descaracterizou completamente, né? Metal Gear é a história. Metal Gear são os personagens. Quem cuidava disso era o Kojima. Ele que criou, ele sabia como é que os caras pensavam. Então, todo o desejo que ele tinha de ser um grande cineasta e tudo mais e tal. Ele jogou ali dentro do Metal Gear e transformou o Metal Gear praticamente num filmão. Tem rolado, cara, sempre rola, na verdade, né? Rumores de que o Kojima poderia trabalhar aí em Silent Hill novamente e tudo mais. Só que fica só nisso. Só rumor. Eu, por exemplo, só acredito vendo, meu amigo. O dia que eles falarem assim, ó, Kojima está de volta pra poder produzir um novo Silent Hill. Aí eu acredito. Enquanto isso, nos rumores aqui, tipo, né, né, vai acontecer não. O cara tá de boa lá na Kojima Productions. Fez o Death Stranding. Deve tá fazendo outro jogo lá. Muito maluco. Que a gente vai ter que torrar a memória pra poder entender. E é isso. Espero que ele esteja guardando dinheiro pra comprar os direitos do Metal Gear. E voltar a fazer Metal Gear. Nossa, já pensou? Ia ser louco, hein? Ia ser mais uma rasteira na Konami. Exatamente, cara. E já aproveita e já compra os direitos do Silent Hill também. E volta naquele projeto lá com o Guilherme Deltor. Bom, meus amigos. Mas então é isso, cara. A gente quer saber agora de você, querido espectador que tá assistindo agora. Quais são suas expectativas para o The Game Awards 2020, cara? A gente falou aqui alguns jogos que irão aparecer ali, entendeu? Com reviews e tal e updates. E a gente quer saber o que mais vocês acham que irá aparecer de novidades aí. Jogos não anunciados. Jogos aí que estão em rumores que podem ser confirmados ali. A gente vai adorar ver a opinião de cada um de vocês. E não se esqueçam novamente de deixar o seu likezinho aqui embaixo. Inscrever no canal e ativar o sininho pra não perder a notificação dos próximos vídeos, meus amigos. Vamos ficando por aqui. Um beijo, ó. Gostou? Você dá uma olhada para a opinião esquerda e direita de cada um de vocês. Até mais. Fumos. 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 Se inscreva no canal.